Há cerca de 23 meses atrás tivemos de nos afastar em função da Covid-19, mas a partir de hoje, 7 de fevereiro de 2022, daremos um importante passo na retomada gradual das atividades presenciais na UFV de Rio Paranaíba. Quero dar as boas-vindas aos estudantes, que são, na verdade, o foco da nossa existência, assim também como professores e técnicos das salas de aulas. Quero dizer que estamos muito felizes e preparados em receber todos vocês. Nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, daí a necessidade que cada um faça a sua parte para que a gente possa ter o mínimo de problemas possíveis nesse processo de retomada. Àqueles que continuam em aulas remotas, fica o meu pedido para que se mantenham firmes e na esperança de que em maio possamos todos estarmos presentes na UFV de Rio Paranaíba. Um forte abraço e que Deus abençoe todos nós e as nossas famílias.